É isso que ideia sensacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, um conselheiro do primeiro-ministro Winston Churchill organizou um grupo de pessoas para que, a uma hora determinada, todas as noites, parassem o que estivessem fazendo para orar de forma coletiva. Pela paz, pela segurança e pelas pessoas da Inglaterra. Assim fizeram todos os dias. E era como se a cidade ficasse suspensa. Tal era o poder da oração. Teve um efeito tão assombroso que, em pouco tempo, cessaram os bombardeios. Estamos agora nos organizando de novo. Um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades para orar durante um minuto pela saúde da humanidade, para o fim dos problemas que nos oprimem e angustiam, e para elevar a frequência de nossas intenções e pensamentos. Então, vamos nos encontrar nos seguintes horários. Espanha, 16 horas. Ilhas Canárias, 15 horas. Costa Rica, 20 horas. Colômbia, 19 horas. Nicarágua, 20 horas. Equador, 19 horas. Guatemala, 20 horas. México, 20 horas. Panamá, 19 horas. Honduras, 18 horas. El Salvador, 20 horas. Venezuela, 18 horas. Uruguai, 17 horas. Paraguai, 17 horas também. Brasil, 18 horas. Argentina, 17 horas. Chile, 17 horas. E Austrália, 8 horas. Eu peço a vocês, por favor, que se unam a esta campanha. Vamos nos deter por um minuto, todos os dias, nos horários indicados e pedir pela saúde e paz, para que se restabeleça a tranquilidade a todas as nações do mundo, cada um na sua maneira e na sua fé. Se entendêssemos o enorme poder, nossa, fui cortadíssima, se entendêssemos o enorme poder da oração, ficaríamos assombrados. Se você puder encaminhar este pedido aos seus contatos, podemos conseguir um milagre com essa oração. Eu acredito. Coloque um alarme no seu celular para todos os dias, às 18 horas, orar um minuto pela paz. Divulguem, tá? Eu acredito.